Música Nós somos as professoras do programa Linhas do Conhecimento e estamos muito felizes por estarmos aqui com vocês hoje. Eu sou a professora Ana Linn. Oi crianças, tudo bem? Eu sou a professora Elie Fabiane e estamos felizes por estar aqui novamente com vocês no programa Linhas do Conhecimento para conhecermos mais um espaço da nossa cidade de Curitiba. Vamos lá, professora? Vamos lá. Antes precisamos saber se vocês já se prepararam para a aula de hoje. Para isso vamos precisar de um caderno ou uma folha que vocês tenham em casa, uma borracha, lápis de cor e lápis de escrever. Não esqueçam de higienizar bem as mãos. Vamos lá? Vamos fazer nossa higiene, professora? Vamos também. Enquanto nós vamos passando aqui, higienizando nossas mãos, vamos dar um tempinho para vocês pegarem os materiais e lavarem suas mãos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, crianças, conseguiram pegar os materiais que vocês têm aí na sua casa? Já fizeram a higiene das suas mãos? Então, vamos começar. Hoje nós vamos conhecer um lugar muito divertido aqui de Curitiba, professora Ana. Ai, aonde será? Mas antes, eu queria propor um desafio para as crianças. Eu adoro desafios. Eu adoro desafios. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas pistas... Você me ajuda, professora? Põe para lá essas florzinhas, por favor. Eu trouxe algumas pistas para ver se as crianças conseguem descobrir onde vamos hoje. A primeira pista está aqui. Quem conhece esse personagem aqui? Ah, mas esse é o Homem de Ferro. Sim, é o Homem de Ferro. Eu tenho outro personagem aqui. Quem conhece esse daqui? Ah, as crianças já falaram. É o Homem-Aranha. Isso mesmo. E este outro personagem aqui? Quem sabe que é? Qual é? É o Thor. Olha outro personagem aqui, muito conhecido de vocês. Esse aqui, sabe quem é, professora? Ah, é o Capitão América. Capitão América. Tem um menorzinho aqui, ó. Mas bem importante também, que é o... Super-Homem. Super-Homem. Temos outro personagem aqui. Quantos personagens, hein, professora? Pois é. Este daqui, bem conhecido de vocês. As crianças adoram este. É o Hulk. Tem até um mais moderninho aqui, olha. O Thanos. E tem, não podia deixar, né, de estar nos representando, a Mulher Maravilha, que é uma representante feminina. Ah, essa é a minha favorita. Então, professora Ana, o lugar que nós vamos hoje tem relação com todos esses personagens que estão aqui. Você já tem uma ideia de onde é? Ah, só com esses bonecos assim ainda está difícil de descobrir que lugar é. Mas eu trouxe mais um amiguinho aqui, ó. Ele é bem conhecido das nossas crianças, né, crianças? Vocês conhecem ele? Você conhece, professora Ana? Claro, este é o Curitibinha. Eu tenho certeza que as nossas crianças também conhecem. Isso mesmo. Vamos colocar o Curitibinha aqui, ó. Mas agora, professora Ana, você já conseguiu descobrir mais ou menos aonde que a gente vai? Será que as crianças já descobriram? Ah, ainda não. Nós vamos precisar de mais uma dica. Então, tá bom. Vou dar mais uma dica pra vocês. Olhem aqui na TV. Ah, professora Eli, com essa dica agora está ficando bem mais fácil. Essas imagens são de onomatopeias. Isso mesmo. E as onomatopeias, elas são figuras de linguagem. O que que quer dizer isso, né, professora? Quer dizer que elas representam ruídos, sons da natureza, gritos, né, barulhos feitos com objetos. Então, essas figuras representam isso. Mas, crianças, vocês estão lembradas aonde é que vocês veem esse tipo de escrita? Aonde será? Olha, vou dar mais uma pista. No lugar que vamos hoje, tem várias revistinhas iguais a esta. Lembra, professora? Ah, agora tá ficando mais fácil, não é mesmo? Então. Essa revistinha é a revistinha do Curitibinha. Isso, é o gibi, né, do Curitibinha. Então, mas você já conseguiu descobrir, professora? Hum, acho que sim. Vamos lá. Será que ela descobriu mesmo? Eu gostaria de mais uma dica pra eu ter certeza. Ah, mas agora essa dica vai ficar muito fácil. Vocês vão descobrir com certeza. Ah, bem que você disse que esse era o gibi do Curitibinha. Então, o lugar que nós vamos conhecer hoje é a Gibiteca de Curitiba. Isso, tem até mais uma imagem ali, ó, professora. Olha que bonito o local. Que lindo, né? Hum, hum. Que interessante, professora Eli. Então, todos esses personagens que você trouxe aqui pra gente, nós podemos encontrar lá na Gibiteca? Sim, esses e muitos outros. Você sabia, professora Ana e crianças, que todos esses personagens que nós trouxemos aqui surgiram primeiro nas histórias em quadrinho? É verdade. Eu lembro de quando eu era criança, poder ver esses personagens todos somente nas revistas em quadrinhos, nos gibis. Depois de muito tempo que eles ganharam as telonas do cinema. Então, professora Annaline, como esses personagens começaram todos lá no Gibi, até o nosso amigo, o Fúvio Pacheco, que é coordenador lá da Gibiteca, fez uma cronologia desses personagens. Até temos uma imagem aqui, ó. Professora Eli, o que é uma cronologia? É como se fosse uma linha do tempo. Então, nós podemos ver quando que surgiram esses personagens, né? Das histórias em quadrinho. Talvez, crianças, vocês nem conheçam todos eles, né? Eu vou mostrar alguns que eram do meu tempo, quando eu era criança. Então, tem aqui o gatinho Félix. Tem o Popeye. Olha o Mickey. Acho que esse aqui era o Ritintim. Olha a Betty Boop. Tem também, olha a Luluzinha, professora. Professora, lembra dela? Sim. O Pato Donald, até que chegou o Super-Homem. E aqui, quando chegou o Super-Homem, começaram a vir todos os outros super-heróis. Vieram o Batman, a Mulher Maravilha, né? O Capitão América. Olha, tem o Charlie Brown aqui. Ah, eu gosto bastante das tirinhas dele. Do Snoopy, né? E também vieram o Homem-Aranha, o Incrível Hulk. Que, professora Eli, dessa cronologia toda, dessa linha do tempo inteirinha, a minha preferida é a Mafalda. Acho ela muito inteligente. É verdade. Olha aqui a Mafalda. E até chegaram os dias de hoje, né? Onde as crianças conhecem muito desses personagens. Professora Ana, me diga uma coisa. Você sabe onde fica a Gibiteca? Sei sim, que eu já estudei sobre esse local. Então, conta pra gente. A Gibiteca fica no centro da cidade, num prédio histórico chamado Casa Solar do Barão. Esta casa foi construída para um ervateiro chamado Ildefonso Pereira Correia, também conhecido como o Barão do Serro Azul. Ervateiro? O que é isso, professora? Eram as pessoas que cultivavam e vendiam erva-mate. Ah, agora eu entendi. Eu acho que vocês ficaram curiosos para conhecer esse lugar, não é verdade? Para isso, eu trouxe algumas fotos aqui para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor. Vamos lá? Que linda essa casa, hein, professora? É, aí é a entrada. Olha que linda. Tem muitas portas e janelas. Aí o Museu da Gravura, que fica dentro da Gibiteca, dentro do Solar do Barão. Este é o Ildefonso Pereira Correia, também conhecido como o Barão do Serro Azul. Ah, esse daqui eu conheço, professora. Deixa eu contar uma novidade, uma curiosidade sobre esse moço para vocês. Esse daqui se chama Stan Lee. Ele é o criador do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, do Quarteto Fantástico. E ele sempre fazia algum tipo de aparição nos filmes desses super-heróis. Então, os fãs dele sempre ficavam curiosos para ver como que ele ia aparecer nas filmagens dos filmes. Que legal, eu não sabia dessa informação. Legal, né, professora? Olha, que legal esse daqui. Sabiam, crianças, que essas pessoas que estão aqui nessa gravura são personagens aqui reais de Curitiba? Ah, alguns até já deu para identificar quem são, não é? É. Olha aqui o Orioman, né? Quem nunca ouviu a mulher do Borboleta 13? É verdade. Quando eu era criança e passeava pela Rua 15 com a minha mãe, sempre ficava curiosa e procurando onde ela ia estar naquele dia. Isso mesmo. Tem o Homem-Aranha, que fica andando com uma bicicleta muito estranha por aí, toda montada de material reciclável. E quem não conhece essa moça de roupa colorida, não é? A nossa querida Cláudia Silvano. Com certeza. E olha, eles ilustraram, colocaram um símbolo aqui de Curitiba, né? Que é o tubo. E ficaram muito parecidos, não é verdade? Esse local também é bem conhecido de quem mora aqui em Curitiba e até de pessoas que não moram aqui, né? As crianças falam muito que é o Museu do Olho, porque parece um olho realmente, né? Mas é o Museu Oscar Niemeyer e eles fizeram aqui uma brincadeira com a gravura. Linda. Então, lá no solar também tem esta gravura, né? Muito conhecida das nossas crianças e de todos os curitibanos. É verdade. Que é a gravura do Museu do Olho. As crianças até dizem que é parecida com o olho, né? Tem o formato, não é mesmo? Na verdade, o nome é Museu Oscar Niemeyer. E essa figura também está lá no solar do Barão. É verdade. Nesse próximo slide, professora Elie, que você vai mostrar para nós, olha só. Eu vou contar um pouquinho da história desse lugar que é muito interessante. A baronesa, após a morte do Barão, precisou de dinheiro. Então, ela acabou construindo um palacete menor ao lado e alugou esse imóvel por algum tempo. E por muito tempo lá, funcionou um quartel militar. Anos se passaram e a prefeitura, interessada na preservação deste prédio importante, prédio histórico de Curitiba, acabou adquirindo esse imóvel, acabou comprando esse imóvel. E desde então lá, funciona o Complexo Cultural Solar do Barão, que é um espaço para exposições, ateliês de gravuras, cursos de artes visuais, biblioteca especializada em arte, o Museu da Fotografia, que é o primeiro professor Elie desse tipo no Brasil. Nossa, que interessante, professora Ana. Sim, ainda tem o Museu da Gravura e a nossa gibiteca, que é o local de estudo de hoje. Eu tenho certeza que vocês ficaram ainda mais curiosos para conhecer esse local. Então, profili, eu separei um vídeo que foi produzido pelo programa Linhas do Conhecimento, para que vocês possam assistir e conhecer um pouquinho melhor. As obras do Solar do Barão tiveram início em 1880, para servir de residência ao Barão do Serra Azul. Membro de família Ervateira, foi empresário, político e intelectual. Integrou a comissão que recepcionou Dom Pedro II em visita à capital em 1880, e recebeu o título de Barão do Serra Azul em 8 de agosto de 1888. Mas, infelizmente, em 1894, morreu tragicamente na Serra do Mar. Após a trágica morte do seu esposo, a baronesa adoeceu, e para garantir seus rendimentos, construiu uma casa menor como sua residência, e o Solar do Barão passou a ser alugado. Ambos os imóveis pertenceram à baronesa até 1912, quando o imóvel passou para o Exército. O Exército Nacional ocupou o imóvel de 1912 a 1975, ano em que o edifício foi adquirido pela Prefeitura Municipal de Curitiba, que tinha o interesse em sua preservação, e, em novembro de 1980, o Complexo Cultural Solar do Barão foi inaugurado. O Solar do Barão é um espaço que conta com salas de exposições, ateliês de gravura, curso de artes visuais para crianças e adultos, uma loja de gravura que coloca à venda obras de artes feitas nas diversas técnicas de gravura, o Centro de Documentação e Pesquisa Guido Viaro, uma biblioteca especializada em artes. No Complexo Cultural Solar do Barão, encontram-se importantes unidades da Fundação Cultural de Curitiba, como o Museu da Fotografia, inaugurado em 1998, o primeiro do gênero no Brasil, o Museu da Gravura, inaugurado em 1989, e a Gibiteca, um local para os amantes dos quadrinhos, que dispõe de mais de 25 mil títulos. O Solar do Barão funciona de terça a domingo, das nove às dezoito horas. Que vídeo legal, hein, professora Ana? É verdade, não é mesmo? Quer dizer, então, que é por isso que a Gibiteca está localizada nesse prédio, né? Porque ela preserva a história das histórias em quadrinhos. Isso mesmo, porque o Solar do Barão faz parte da história da nossa cidade. Sabia, professora Ana e crianças, que aqui em Curitiba existem várias casas iguais a essa, que preservam a história de Curitiba? É verdade. Mas, como a gente está falando da Gibiteca hoje, eu também trouxe um vídeo para as crianças assistirem e conhecerem um pouquinho mais da Gibiteca. Dentro do Centro Cultural Solar do Barão, encontramos a Gibiteca de Curitiba, com seu acervo de mais de 30 mil títulos. Criado em 1982, teve como seu primeiro endereço uma das salas da Galeria Sáfra, mudando em 1988 para o Solar do Barão. Seu espaço reúne ilustradores, designers, artistas plásticos, pesquisadores, professores, estudantes e os amantes dos quadrinhos. Em seu acervo, podemos encontrar gibis infantis, heróis, humor, terror, cartuns, fanzines, mangás e exemplares estrangeiros. Além das consultas, o espaço oferece cursos, oficinas de criação, exposições, palestras, lançamentos e encontros de RPG. Nomes como Laerte, Angeli, Glauco, Luiz, G, já passaram pela Gibiteca, trocando informações com a nova geração de cartunistas. A Gibiteca, hoje em dia, é um importante espaço para pesquisas. Em seu acervo, encontramos algumas raridades, como exemplares da revista Gibi, primeiras edições de Tico Tico e o Globo Juvenil, as primeiras edições nacionais de Batman e o Catão América, da década de 1950. Além de uma coleção completa do Pasquim. Gostou do vídeo, professora? Ah, eu adorei. Achei esse vídeo muito interessante. E as crianças, gostaram? Ah, eu aposto que sim. Sabia, professora Ana, que lá na Gibiteca tem mais de 35 mil títulos de todos os gêneros de gibis? É muito gibi. É muito gibi. Tem de humor, tem de super-heróis, tem de terror, tem vários títulos lá. E os gibis, deixa eu contar para vocês, sabe por que os gibis são chamados de gibis? Eu não sei. Então, a primeira revistinha que foi lançada aqui no Brasil se chamava Gibi. Por isso que agora ficou, todo mundo chama as histórias em quadrinhos de gibis. Eu até trouxe uma foto da capa da primeira revistinha. Olha ela aí. Ah, eu lembrei. É verdade. Lá na Gibiteca tem um espaço todo especial para guardar um exemplar deste gibi, que foi o primeiro publicado no Brasil. E também de uma outra revistinha gibi, que se chamava Tico Tico. Isso mesmo. E também lá na Gibiteca tem os mangás, tão conhecidos e queridos pelas nossas crianças, por adolescentes e adultos. Olha, eu até trouxe aqui um modelinho, que é do nosso amigo Gabriel Manoso, que ele caracterizou bem aqui, que são os traços de olhos grandes do mangá. Professora, você sabia que lá no Japão os mangás são feitos de papel simples, tipo jornal, não são coloridos, são pretos e brancos? E por que acontece isso? Porque as pessoas leem e descartam ele, jogam fora para que sejam recicláveis. Então, eles não ficam gastando muito dinheiro com esse tipo de papel. É verdade, é uma leitura tão gostosa, num papel tão simples, que pode ser reutilizado depois. Então, e lá na Gibiteca tem mais algum outro espaço? Você sabe, professora? Sim, tem outros espaços também. Uma das curiosidades é que lá na Gibiteca tem um espaço destinado, professora Eli, para frequentadores colocarem os seus desenhos, as suas ilustrações expostas em uma galeria. Que interessante. Eu quero só ver agora, quem sabe, como é chamado as pessoas que fazem desenhos para as histórias em quadrinhos. Você sabe, professora? Eu sei. Então, são os quadrinistas. Os quadrinistas fazem desenhos, podem fazer as histórias também, ou só fazer as ilustrações dos gibis. E também existem os cartunistas, que fazem charges e tirinhas. Isso mesmo. Mas ainda não ficou claro para as crianças, eu acho, porque isso acaba confundindo a cabeça. Quadrinista, cartunista, qual é a diferença entre quadrinista e cartunista? Então, professora Ana, os cartunistas, eles escrevem as tiras e as charges, que são histórias com piadinhas, ou com histórias do nosso dia a dia. Eu não sei se você lembra, professora Ana, antigamente, as pessoas até, quando o jornal era feito de papel, né, que saía mais, circulava mais, vinham as tirinhas, né, dentro do jornal. Eu ficava sempre esperando, quando meu pai comprava o jornal, para pegar as tirinhas para poder ler. Eu também gostava dessa parte do jornal, era a minha preferida. Agora, a gente não vê muito isso, né, até porque a gente procura mais as notícias, ou no celular, ou no computador. A forma de se informar, de saber das notícias, mudou um pouco. Isso está bem diferente, né, está mais moderno. E os quadrinistas, como eu falei para você, eles já escrevem de uma maneira um pouco mais diferente, né, eles escrevem em quadrinhos, né, que eu vou mostrar aqui uma foto para vocês. Então, os quadrinistas, eles usam os balões, né, para fazer as falas e os sentimentos das pessoas que estão sendo relatadas ali na história, e usam quadrinhos, como o próprio nome diz, né, histórias em quadrinhos, e também usam as onomatopeias, que são aqueles linguagens, né. As figuras de linguagem, que nós falamos lá no início da aula. Isso, as figuras de linguagem. Então, é assim que são feitas as histórias em quadrinhos. Já as charges de tirinhas, geralmente, são feitas em três quadrinhos. Eu até trouxe aqui uma tirinha do nosso amigo Fulvio Pacheco, que é o coordenador lá da Gibiteca, né, e além de coordenador, ele é quadrinista, cartunista, e ele fez uma tirinha, e vou mostrar para vocês. Olha aqui. Então, tem o netinho conversando com a avó, vou ler para vocês. Relatos azuis. Olá, vovó. Alô, querido. O que você está fazendo? Estou falando com você no telefone. Muito divertido, não é mesmo? Divertido. É tipo uma piadinha, tipo um relato do dia a dia, né. E o nosso amigo Fulvio, ele fez essas tirinhas e muitas outras numa revistinha, né, em quadrinhos, que se chama Relatos Azuis. Então, aqui está o Fulvio Pacheco, né, o nosso amigo curitibano, que escreveu a tirinha que a gente viu, né, sobre os relatos azuis. E está aqui no meio do que ele gosta, né, no meio dos gibis. E aquela tirinha que a gente viu anteriormente, estão na revistinha em quadrinhos, chamado Relatos Azuis. E essa aqui é a capa da revista, olha, professora. Linda, né? Linda. E essa revista, além de ser uma graça e possuir muitos outros relatos e várias tirinhas, ela fala sobre o autismo, que é uma... que traz muitas informações e muita coisa bonita para a gente saber sobre esse assunto também. Certamente, uma história em quadrinhos cheia de sensibilidade. Com certeza. Então, professora, a nossa aula está quase acabando, né? Ai, mas antes de acabar, professora Eli, eu queria saber se nós não podemos sugerir uma atividade para as crianças. O que você acha? Podemos, sim. Então, crianças, agora que nós aprendemos muitas coisas, né, muitas curiosidades sobre a gibiteca, a nossa proposta de atividade é que vocês criem uma tirinha, que são aquelas histórias em quadrinhos com menos quadrinhos. Então, nós vamos fazer a nossa aqui, vocês podem fazer com o material de vocês, e daqui a pouquinho a gente vai voltar para mostrar como ficou o nosso. Mas não se preocupe, se não der tempo de vocês terminarem, vocês podem terminar depois da aula, ok? Música 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 Então, crianças, conseguiram fazer a atividade? Não tem problema se vocês não terminaram. Vocês podem terminar após a aula e façam bem caprichados. Nós também não conseguimos terminar. Nós também não conseguimos terminar totalmente, mas queríamos mostrar para vocês. Nós demos até um nome para a nossa história, salvar o mundo. Então, o menininho está pensando aqui, vou salvar o mundo. E ele conta para a mamãe dele, mãe, vou salvar o mundo. E o que ela diz? Então, comece lavando suas mãos. E ele foi lavar a mão. Gostaram, crianças? Uma boa dica, não é mesmo? Então, o que eu quero que vocês façam agora é, depois que terminarem essa atividade, guardem na casa de vocês em um lugar bem caprichado, em que não amasse nas aulas, nós possamos levar para poder dividir e mostrar para os nossos colegas a nossa produção da aula de hoje. Isso mesmo, professora. A nossa aula acabou. Nós estamos ansiosos para vermos vocês novamente aqui no programa Linhas do Conhecimento. Tchau, crianças!